Em relação ao regime disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que será aplicada a pena de suspensão ao servidor policial que exercer a advocacia administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 159 será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor policial que, inciso décimo, exercer a advocacia administrativa.